Música Sidão, como é conhecido entre os colegas de trabalho, é um servidor público da Prefeitura de Rio Claro há 14 anos. Sua dedicação ao serviço já lhe rendeu algumas homenagens. Eu já ganhei troféu aqui. Uma vez, como eu te disse, ganhei um quadro de uma oficina de aplausos e a outra vez ganhei um quadro de uma homenagem. Então, eu me sinto honrado em saber que as pessoas aqui se dedicam muito a mim e privilegiam o meu trabalho. Além da sua dedicação ao serviço, Sidão também cultiva um bom relacionamento com os colegas de trabalho. De vez em quando a gente trabalhando aí tem alguma discussão. Uma discussãozinha simples. E a gente não leva em conta isso. E quando é daqui a pouco estamos todos conversando, dando entrada e tudo. Ninguém guarda a mágoa do outro dia em dia. Seu bom convívio é reconhecido até pela direção. E uma pessoa como Sidão, que trabalha aqui há muito tempo, tem ganhado várias coisas por ser um bom servidor, nós só temos que agradecer o servidor com essa qualidade. Cada dia mais, vamos lá, orgulho de trabalhar com o servidor, que nem a inocência não. Hoje, aos 59 anos, Sidão ainda tem um sonho que gostaria de realizar. Tinha vontade de conhecer o mar. Principalmente lá na Praia do Leblon, que lá é acostumado a encontrar bastante artista, autores de novelas. E como eu disse, você que teria vontade de conhecer aquela atriz, Glória Viris. E ao perguntar qual o segredo de ter um bom relacionamento no trabalho, ele responde. Ser unido com todos eles, não andar caçando o ano com ninguém, nem zoando o ano com o outro. E daí, todo mundo passará a gostar da gente. E a gente será uma pessoa magnificamente prezada por todos eles. Legenda Adriana Zanotto